Bem-vindos ao ArtingCast, do podcast Delivery Expresso da Cultura e sem enrolação. O tema de hoje é um dos artistas mais famosos e icônicos de todos os tempos, o Vincent Van Gogh. Somos bem parecidos eu e ele, você não acha? Vincent Van Gogh nasceu na Holanda em 1853 e viveu uma vida cheia de altos e baixos. Ele se mudou para Paris em 1886 e começou a experimentar uma nova forma de arte que se tornaria seu estilo característico, vô pós-impressionismo. Ele usava pinceladas grossas e vibrantes e cores brilhantes e intensas para criar suas obras. Van Gogh é mais conhecido por suas pinturas de girassóis, campos de trigo e paisagens campestres, mas também criou obras com retratos e cenas urbanas. Ele foi inspirado por artistas como Monet e Galguin e também foi influenciado pela cultura japonesa, o que se reflete em sua escolha de cores e na composição de suas pinturas. Van Gogh lutou com problemas de saúde mental durante grande parte de sua vida e passou um tempo em hospitais psiquiátricos. Ele também teve um relacionamento tumultuado com seu irmão Theo, que apoiava financeiramente sua arte. Em 1890, Van Gogh cometeu suicídio, deixando para trás uma coleção impressionante de mais de 800 pinturas. As pinturas de Van Gogh são agora algumas das mais valiosas e reconhecidas do mundo da arte. Sua paleta vibrante e a maneira como ele retrata o mundo ao seu redor são inconfundíveis. Van Gogh era conhecido por seu uso impressionante da cor e por suas técnicas únicas de pinceladas, que criavam texturas vivas e uma sensação de movimento em suas pinturas. Uma das pinturas mais famosas de Van Gogh é A Noite Estrelada, uma vista noturna de uma cidade com um céu estrelado vibrante e um cipreste alto e solitário. A pintura é um exemplo perfeito de como Van Gogh usava cor para evocar emoções e criar uma sensação de movimento e energia. Em resumo, Vincent Van Gogh é um dos artistas mais icônicos e amados de todos os tempos. Sua arte é uma celebração da vida e da beleza do mundo ao nosso redor, mesmo em meio às dificuldades e lutas da vida. Suas pinturas são uma inspiração para artistas e amantes da arte em todo o mundo. Esperamos que tenham gostado deste ArtCast sobre Van Gogh. Obrigado por nos acompanhar. E não se esqueça de curtir e compartilhar em suas redes sociais. Até a próxima! E não se esqueça de curtir e compartilhar em suas redes sociais. E não se esqueça de curtir e compartilhar em suas redes sociais. E não se esqueça de curtir e compartilhar em suas redes sociais. E não se esqueça de curtir e compartilhar em suas redes sociais. E não se esqueça de curtir e compartilhar em suas redes sociais. E não se esqueça de curtir e compartilhar em suas redes sociais. E não se esqueça de curtir e compartilhar em suas redes sociais. E não se esqueça de curtir e compartilhar em suas redes sociais. Obrigado.